bora 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 galera o charangão chegando na área galera nesse vídeo vamos mostrar que charangue tonos vale a pena não vale a pena opar esse titã ou passa as armas e jogar ele na campeão na mestre especialista enfim então se você quer saber já chega junto galera no canal né antes de tudo se escreve deixa o like compartilha ativa o sininho de notificações e deixa aquele like gostoso se você curtir o vídeo beleza né me chamo edson você já sabe né e bem vindo ao canal beleza galera então se você é novo por aqui gente também temos a área de membros se você não é membro do canal chega junto para fortalecer ainda mais nossos laços de amizade né fora os benefícios que vocês vão ter tranquilo os benefícios vai estar lá na hora que você for tornar membro vai estar todos os benefícios tranquilo sujeitão a garganta esse vídeo aqui eu testei galerinha o charangazão aqui com tonos né ver se funciona ou não beleza lembrando que tem três vídeos desses três vídeos um foi feito por serve teste que tava horrível mas eu consegui fazer alguma coisa e dois vídeos com o meu charanga aqui nível 9 só que as as tonos aqui tá nível 1 mas não tá nível 1 no vídeo lá vai estar no 12 mil 25 que eu tirei do newton e um nível 1 e os modos que eu usei foram esses módulos aqui mesminho só que todos leva 25 beleza todos 12 as laute 25 canibal 25 que tá aí um grande balanço reacção 25 pelo a piloto tá aí né nessa rígis não tem período para o charanga tô usando a piloto do rock para ter alguma habilidade extra beleza então seguinte galerinha vai tá lá as gameplay vocês vão ver aí dentro da gameplay se compensa não compensa mas eu vou dizer uma coisa a vocês desde já cara dá e não dá para jogar nas ligas campeão com xaranga o problema de xarangue é a velocidade e infelizmente tem muita nave violenta que tá matando titã se parece agora eu conto na bruta na rolet se fala é só muito também dá um dano legal mas ea outra lá na cal né também para matar do titã só que o problema são mais as orião caras horas e a galera tá imoral ainda para matar titã e a galera usa muito campeão óleo rolet é o esse é o grande problema de xaranga velocidade fora que ele fica muito de defesa muito grande muito fácil de ser se atingir então a é complicado é complicado joga com xaranga ele tem no momento é o que tem os poderes poder de fogo um dos modos tem maior poder de fogo né são três alfa a habilidade dele que aumenta e um monte de coisa né mas que no máximo é 25% de dano a mais né mas recomendo o seguinte se você quer montar um xaranga gente monte seu xaranga aí 150 beleza todos titã cara tem que tá 150 e armas 25 e modos 25 para você realmente fazer alguma coisa decente né então galerinha vai tá aí o vídeo eu acho que alguém tinha pedido no canal lembro acho que o cael né cael charquinho aí cael tá aí meu querido mano veja aí se funciona ou não funciona né recomendo aqui armas puxaranga é sempre armas de de camper essas aqui tem a outra strike também que foi feita para ele que veio junto com ele então strike toners até ainda a duslo também funciona beleza problema que vocês vão ver aí que com essa gama de ele joga de robôs robôs novos tá complicado de jogar com titãs mais antigo então realmente somente o charan que não tem muita defesa nem habilidade nem nada se ele é muito grande lento então realmente tá complicado um titã delícia de jogar assim cara é muito bom jogar com xaranga mas tá difícil então vocês vão ver aí na gameplay sem mais delongas se embora lá fica com deus até o próximo vídeo que lá vai ser só gameplay sem essa minha linda voz que vos fala com vocês beleza então deixa nos comentários se você gostou comenta o que você acha do charan com tonas e mexe o nosso bumbumzão e like 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 valeu galera fui vamos embora meter chulapada nesses fila da mãe da campeão fui olha aí e aí e aí o o Tchau. 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 E aí 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 E aí